Conheça a linha de equipamentos HTM, aparelhos que se destacam pela eficiência, design e durabilidade. Grande diversidade de tratamentos nas áreas de fisioterapia e estética. A mais alta tecnologia a seu dispor através de comandos interativos de fácil operação. O melhor custo-benefício para a sua clínica com total satisfação de seus clientes. Toda a linha é produzida no Brasil, tem registro na Anvisa e 18 meses de garantia. Isso é HTM. Pensando tecnologia. Produzindo qualidade.